É isso aí galera, estamos aqui na Queda Livre, em Goituba, o Alex veio saltar de paraquedas, é isso Alex? Primeira vez, vamos ver o que pega lá em cima, né? Como é que está o coração aí? Tudo bom, o tempo melhorou, agora está mais bonito. Tempo está bonito, azul. Acho que eu vou dar uma prégua. É isso aí, eu sou o Calai e vou saltar o Alex. Vamos lá para o lado, então. E aí, todos? Tem uma garba subir, né? Enquanto não está dando medo não. Vai saltar de paraquedas, 10 ou 12? Pode ir, pode ir. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí? Valeu, Tato. Vou de novo, dá pra voar. Parabéns, mandou bem. Sai da forma meio complicada ali pra gente, mas deu certo. Deu certo. E aí, curtiu? Curti, muito. Parabéns. Recomenda? Sem mais... Valeu. Recomenda pra galera? Recomendo. E aí galera, vem pra cá saltar com a gente. É da livre. Fala de para que eu vivo. Valeu.